Dois dos três portugueses que participaram durante esta semana, exatamente aqui em Silverson, no Race Camp da GTA Academy, agora é vez do Diogo Sousa, que saiu antes da última fase, mas mostrou igualmente grande competitividade. Diogo, muito boa tarde, obrigado também por ter aceito o nosso convite. E eu começo com a pergunta, assistindo à final, o Hugo merecia ter ganho ou não? Esta é uma pergunta mágica, eu sei, eu sei. Não, 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 eu lá já ou não falo consigo, lá tudo que eu ouvi-me como é. O Hugo merecia muito ter ganho na final e poucas palavras a ter que acertar para o que o Hugo disse, mas acho que é importante dizer que as pessoas às vezes podem pensar que nós somos jogadores de playstation, uns geeks da playstation. e honestamente nós, talvez na final nacional, até podemos ter em contar um ou outro, mas neste caso não foi isso que se passou, sobre as duas pessoas que amam tanto o desporto automobilístico como qualquer outra pessoa. Encontramos sim no GT, no Grande Turismo 5, uma oportunidade e conseguimos-a. E sem dúvida nenhuma que o Hugo merecia ter ganho. Eu competi com o Hugo, tivesse para ser, fui o mais longe possível aquilo que o Hugo também permitiu, porque estivemos sempre entre os melhores da Europa em todos os challenges, mostrámos-nos sempre muito rápido, inclusive em comparação com os tempos marcados com o Pílodos profissionais. Portanto, fomos muito bem representados e foi pena o Hugo não ter conseguido trazer o título para Portugal. Uma pergunta, sei que vocês usaram o famoso simulador aqui de Silverson. É substancialmente diferente do Grande Turismo 5? É diferente, são simuladores diferentes, porque o Grande Turismo 5... É um jogo, para todos os efeitos é um jogo, não é? É um jogo. Nós não encontramos a física em todos os outros dias e, claro, a física tenta sempre estar muito perto da realidade e realmente está. Só que, pronto, o estado do carro é completamente diferente. Mas, tanto eu como o Hugo e o Hugo, tentámos muito bem e fizemos uma boa prestação. E agora uma pergunta final. A partir daqui, assistir às corridas do Mundial de Desistência é mais complicado, porque a cenoura teve o alfume, porque se vocês tivessem ganho, onde vocês tivessem ganho, não no próximo ano, mas talvez em 2014, podiam ser pilotos da Nissan, porque, em princípio, o projeto vai continuar também aqui no Mundial de Desistência. Fica mais complicado ou é um prazer acrescido? As duas coisas. Uma das oportunidades que nos surgem, mas, na segunda vida, há uma dificuldade. Só que isto é uma paixão e, assim como o que disse há pouco, nós não nos sentimos deste amor pela condição e pelas corridas. E vamos tentar, vamos continuar a tentar com as oportunidades que nos derem para podermos ser pilotos oficionados. Antes já seguiu as 24 horas de lumei e as provas de Endurance ou eram apenas aficionados das corridas de automóveis em geral? Eu, pessoalmente, sou aficionado de várias modalidades do automobilismo. As de Endurance, comecei a descobrir há 30 anos e meio e investi em S2R. Diogo, e também ao Hugo, fico o agradecimento aos dois e a promessa que gostávamos de os ter nos nossos estúdios, numa futura prova deste Mundial de Desistência, para nos acompanharem nos comentários e também para aí voltarmos a falar desta experiência que eu acredito tenha sido única tanto para o Hugo como para o Diogo e ainda para o Raul Pereira. O Raul Pereira ficou logo na primeira fase desta fase final da GT Academy. Obrigado aos dois e teremos a oportunidade no futuro para voltar a conversar. Nós aqui voltamos à corrida e a corrida para já não...